Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Este podcast é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu, e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com barra Sr. Tanquinho ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube Sr. Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Aqui no Sr. Tanquinho, nós amamos a dieta cetogênica. Mas algo que faz o nosso coração se partir ao meio e a gente chorar é ver o quanto de erro as pessoas cometem quando começam esse estilo de vida. Por isso, nesse vídeo aqui você vai aprender quais são os 7 maiores erros que os iniciantes cometem na dieta cetogênica e como que você faz para não cometer nenhum deles. Em vez disso, ter muito sucesso com essa estratégia. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do site Sr. Tanquinho e se você se interessa por alimentação baixa em carboidratos, dieta cetogênica, jejum intermitente, já se inscreve aqui no canal e aperta o sininho das notificações para você ser avisado quando sair vídeos novos. A gente te dá informação, receitas e muito mais todas as semanas. E vamos direto para o nosso conteúdo. Vamos ver direto qual que é o erro número 1 que as pessoas cometem. E o erro número 1 é ter medo da gordura. A base da nossa energia na dieta cetogênica vem das gorduras. Então, a gente não precisa ter medo de comer gordura na dieta cetogênica. Afinal de contas, ela é super limitada em carboidratos, que também são fonte de energia. Então, se você limitar a gordura também, você basicamente não vai ter energia nenhuma. Eu entendo que a gente ouviu falar por muito tempo que a gordura seria algum tipo de vilão da nossa saúde, que ia fazer mal, que a gordura saturada iria entupir nossas artérias e tudo mais. Porém, tudo isso é mentira. A gente tem outros vídeos falando sobre isso. Se você quiser saber sobre os mitos da gordura, comenta aqui embaixo, mitos da gordura, que eu te mando esse outro vídeo também. Agora, isso não quer dizer que é para você comer quanto mais gordura melhor, tá? Não quer dizer isso. O que quer dizer é que se você ficar adicionando realmente um monte de óleo de coco no seu café e comendo um monte de gordura, assim, suplementando, né? Tomando óleo MCT no gargalo e esse tipo de coisa, não vai dar muito certo. Bebendo azeite de oliva, desse jeito, não vai funcionar tão bem. Agora, fugir da gordura natural que vem no peixe, na carne, não cozinhar com manteiga, ter medo dessa gordura natural não faz sentido. Então, pode consumir. Na verdade, é daí que vai vir a sua energia e um monte de nutrientes na sua dieta cetogênica. Se for para ter medo de uma coisa só, tenha medo do açúcar. Já o segundo erro é ter medo do sal. O sal também é um nutriente aí essencial para a vida humana e que foi demonizado ao longo das últimas décadas. As pessoas acreditaram que comer sal ia elevar a sua pressão, que comer sal iria fazer mal para você e que você deveria fugir dele a todo custo, comer comida sem graça. Mas a verdade é que se você comer pouco sal, pode fazer muito mais mal para você do que comer sal demais. Se é que existe sal demais. Na verdade, especialmente quando você começa uma alimentação bem baixa em carboidratos, como a dieta cetogênica, você precisa de mais sal. Eu falei disso em outro vídeo, que chama as top 5 dicas da dieta cetogênica. Se você quiser as top 5 dicas da dieta cetogênica, comenta aqui embaixo top 5 dicas da dieta cetogênica, que eu mando vídeo para você. Mas é importante você entender justamente isso, que o sal é tão importante para a nossa vida que a gente tem um sensor natural nos nossos corpos, que é o nosso paladar. Isso é, se a comida estiver sem sal, se você achar que pode acrescentar um pouquinho mais, vai lá e põe um pouquinho mais de sal. Agora, se estiver muito salgado e intragável, aí você exagera um pouco e na próxima vez põe menos. Mas o paladar é como se fosse um sensor natural regulado por milhões de anos de evolução para te ajudar a saber a quantidade exata de sal que você precisa no seu corpo. Então, confira o seu paladar, é só colocar sal a gosto na comida de verdade, tá? Não é para comer muita comida processada na cetogênica, nem em nenhuma estratégia, porque aí pode ter sódio escondido e isso pode desbalancear um pouco o seu consumo. Mas se você come aí carnes, ovos, peixes, frango, porco, legumes, vegetais, frutas, esse tipo de coisa pouco processada, pode confiar no seu paladar, que ele é um bom sensor da ingestão de sal. O terceiro erro é abusar dos lanchinhos. É claro que se você tiver fome, pode comer. Na dieta cetogênica, a gente não está focado em passar fome. A gente está focado em comer comida nutritiva quando a gente estiver com fome, e quando não tiver, não comer. É natural que quando você começa essa estratégia, você tenha um pouquinho mais de apetite, você está acostumado a fazer lanche, e tem lanches melhores do que outros, né? Nem todos os lanches são iguais. Como assim? Um presunto de parma é muito melhor como lanche do que um biscoito de água e sal. Um punhado de castanhas e amêndoas e umas azeitonas são um petisco e um lanche muito melhor do que aqueles bebidas lácteas, que se chamam de iogurte, mas nem iogurte são. São cheias de açúcar e corante e um monte de coisa. Então, a gente tem lanches melhores e piores. Mas é natural que com o tempo você precise de menos lanches. Na verdade, outro dia a gente postou sobre isso lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, pode seguir lá. É arroba senhortanquinho, tudo por extenso, tudo junto. E a gente recebeu esse comentário aqui. E o que ela descreveu no comentário é um fenômeno super comum, que você com o tempo vai precisando de cada vez menos lanches. Você consegue se nutrir e ficar saciado só com as refeições principais. Geralmente café, almoço e jantar, ou só almoço e jantar, no caso de muitas pessoas que praticam o jejum intermitente. É uma coisa que vem naturalmente com o tempo e você não precisa forçar. Não é uma coisa que agora eu vou ter que ficar obrigado a parar de comer lanches. Você pode comer, você pode não comer, mas o fato é que se você não fizer os lanches, é uma coisa a menos para você pensar e uma refeição a menos no seu dia para você errar, se preocupar, ter que ocupar espaço aí na sua cabeça com isso. Então, se você consegue ficar sem os lanches, saiba que são uma opção melhor do que se obrigar a comer a cada poucas horas, que não faz sentido nenhum, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa natureza e também não tem benefício nenhum comparado com fazer umas refeições grandes e bem feitas e bem saciantes. Nosso quarto erro envolve se comparar com outras pessoas. E a verdade é que é muito comum ver histórias de sucesso, cada vez mais pessoas, especialmente nossos alunos, têm cada vez mais resultado emagrecendo com a dieta cetogênica, seguem super bem e perdem peso e muito rápido e perdem medidas e têm que trocar o guarda-roupa e recebem elogios. Isso é uma maravilha. A gente ama ver essas histórias. Porém, o que é importante dessas histórias é saber usá-las. Como assim? Serve como motivação você ver que alguém de 65 anos emagreceu 10 quilos. Porque você sabe que, poxa, então a idade talvez não seja um empecilho. Ou que uma mulher, ou que uma mãe de família, ou que um cara de 40 anos que gosta de tomar uma cervejinha conseguiu também. Enfim, são mil casos diferentes. Alguém com hipotireoidismo, alguém com uma condição específica, alguém que melhorou da resistência à insulina, alguém que diminuiu as medicações para hipertensão. Tem mil coisas que acontecem que servem como inspiração, como motivação para a gente seguir firme na nossa jornada. Porém, o que é ruim é a comparação. Por quê? Porque existem mil variáveis que vão influenciar na sua perda de peso. Então, a gente recebe direto uns depoimentos de pessoas como o depoimento da Carla, aqui, que emagreceu 8 quilos em duas semanas. É um resultado fantástico mas não quer dizer que você vai começar essa alimentação e vai emagrecer 8 quilos em duas semanas. Na verdade, é até um pouco assustador porque a gente posta depoimentos assim muitas vezes para inspirar as pessoas, como eu falei, e aí a gente recebe de volta poxa, eu estou fazendo há um mês e só perdi 3 quilos, o que pode estar errado? E não tem nada de errado. Você perdeu 3 quilos em um mês é muita coisa. Se mantivesse essa perda de peso seriam 36 quilos no ano. É muito resultado. Então, não foca na comparação com os outros, não é uma competição para quem perde mais peso. É sim um trabalho de desenvolvimento dia após o outro para você se tornar a melhor versão de você mesmo, de você mesma. E não uma comparação maluca, não é uma linha de chegada, não é uma corrida. Tem um monte de gente aí que perdeu dezenas de quilos e ainda tem mais para perder. Tem gente que nunca teve dezenas de quilos para perder em primeiro lugar. Tem gente que está melhorando e sentindo efeitos na autoestima que não tem número na balança que vai quantificar. Tem também um monte de outras variáveis de saúde que vão melhorar. Fibromialgia, acne, queda de cabelo, mil coisas que podem melhorar com uma adoção de uma alimentação correta e que não vão ser quantificadas por X quilos em Y dias. Então, não se compara com os outros. Foco em melhorar você. A gente está aqui para te ajudar com isso. E justamente não para você ficar se comparando. Não tem um ranking de perda de peso. Tem sim o trabalho contínuo de desenvolvimento de você mesmo e da sua vida. O nosso quinto erro envolve ficar tentando controlar quantidades, calorias, obsticar com os detalhinhos, pesar a comida e assim ficar passando fome. Pessoal, a dieta tradicional nos trouxe até aqui. A dieta tradicional de contar calorias comer a cada 3 horas, reduzir as porções e o até aqui que eu quero dizer é uma sociedade obesa e cada vez mais doente. Então, na abordagem cetogênica a gente não vai querer focar nesse tipo de alimentação em que você fica se forçando a comer a cada N horas, depois passando fome quando está comendo. Em vez de ficar comendo a cada pouco tempo sem fome e depois sair da mesa com fome, ouça o seu corpo. Coma quando você tem fome, não coma quando não tem, coma até a saciedade e foque aí na escolha melhor dos alimentos, a escolha correta dos alimentos, os alimentos permitidos da dieta cetogênica são já uma ótima proxy, um ótimo modelo mental para você pensar nessas escolhas. A gente não vai ficar aqui tentando controlar cada caloria, contar cada coisa e sair passando fome o resto da vida, porque isso não é sustentável, ninguém vai viver passando fome o resto da vida, então a gente não vai nem tentar fazer isso. em vez disso, vamos aprender com esse estilo alimentar rico em alimentos pouco processados e pobres em carboidratos, vamos aprender a ouvir o que o nosso corpo tem a dizer sobre a saciedade, então a gente não precisa ficar reduzindo e saindo da mesa com fome e falando vou comer meio bife porque talvez um seja muito, não, você está com fome, come o bife inteiro e por aí vai, não foi por comer meio bife a mais que a gente chegou até aqui como sociedade, foi sim por fazer escolhas ruins por alimentos que não dão saciedade para a gente. Então, um quinto grande erro é justamente você tentar controlar a sua alimentação passando fome, isso não dá certo no longo prazo. E o sexto erro tem tudo a ver com o quinto erro que é exagerar nos alimentos permitidos na cetogênica mas que não são a base. Lembra que eu falei que você pode comer à vontade os peixes, vegetais, carnes, ovos, fígado, essas coisas você pode realmente comer o quanto você quiser porque o seu corpo vai te dizer quando é hora de parar é praticamente impossível você comer tanto brócolis a ponto de explodir a sua alimentação cetogênica. Eu até fiz um vídeo sobre isso, de por que existem alguns alimentos que são totalmente liberados. Pode comentar aqui embaixo se você quiser alimentos liberados cetogênica que eu te mando esse vídeo. mas tem alguns outros alimentos que são tolerados na cetogênica que podem vir aqui ocasionalmente aqui e ali são gostosos são bons pra gente não vão estragar nossos resultados mas que esses sim a gente tem que moderar. Então o que eu quero dizer com isso são alimentos como os queijos que são muito fáceis de abusar as oleaginosas e castanhas que imagina comer castanha de caju dá pra comer um monte um monte de calorias ainda por cima receitinhas doces tipo cheesecake torta holandesa quindim tem tudo isso em versão cetogênica tudo isso aqui no canal inclusive procura pra você saber procura no nosso canal aqui cheesecake senhor tanquinho quindim senhor tanquinho você vai encontrar um monte de receitas é incrível enfim uma tacinha de vinho aqui e ali também vai bem mas uma garrafa de vinho por dia não vai bem não vai dar muito certo a sua dieta nem o seu alcoolismo então é muito importante você saber quais são os alimentos que são a base que são totalmente liberados como eu mencionei e os alimentos que são permitidos que você pode inserir sem prejuízo pra sua dieta mas que não devem jamais se tornar a base dela tudo isso pode ser consumido na cetogênica mas uma cetogênica que é 90% composta por carnes e vegetais os chamados bichos e plantas com certeza funciona melhor do que uma que é 90% composta por queijos e castanhas e receitas nesse caso as coisas não funcionam tão bem e você pode ver os seus esforços sendo desperdiçados nessa dieta porque você não vai ver os resultados que você deseja e merece e o sétimo erro é pegar informações de qualquer lugar gente tem muita informação boa na internet sobre dieta cetogênica aqui no nosso canal do youtube tem mais de 300 vídeos no site senhortanquinho.com tem mais de 400 textos receitas podcasts e muito mais tem entrevista com vários médicos e nutricionistas inclusive vários episódios dedicados só a dieta cetogênica ao emagrecimento a tireoide a diabetes a enxaqueca para crianças tem mil variações sobre o assunto de dieta cetogênica que a gente aborda realmente tenta criar um conteúdo super completo e 100% gratuito para você todo esse material que eu mencionei no youtube no nosso podcast no nosso site então foca em ir lá em informações que são pesquisadas porque infelizmente a gente vê muitas pessoas que começam a ler o nosso blog começam a ler outros bons blogs que existem por aí tem alguns canais sérios aqui no youtube que são muito bons também e aí depois a pessoa vai conta para o vizinho que está fazendo a cetogênica e o vizinho fala ah mas essa dieta faz mal para os rins e a pessoa ah então vou parar mas na verdade ela não viu o nosso podcast com nefrologistas explicando por que que a dieta não faz mal para os rins e muito mais então saiba escolher de onde você pega as suas informações existe uma frase famosa que eu gosto bastante que diz que a gente é média das 5 pessoas com quem a gente passa mais tempo e eu gosto de pensar que isso se estende ao mundo virtual também né como assim se você alimenta o seu corpo com coisas saudáveis você se torna mais saudável se você alimenta a sua mente com boas fontes de boas informações você melhora a sua mente também agora se você ficar ligando muito para muita notícia coisa sensacionalista para muita besteira dar ouvidos para qualquer pessoa aí sem credibilidade sem estudo que não apresenta as referências que não tem aí um trabalho sério aí você está fomentando isso também na sua vida então é importante você saber onde você pesquisar então eu dei aqui para você duas opções principais para você continuar os seus estudos a primeira é fuçando e clicando aqui no nosso canal do youtube como eu falei tem centenas de vídeos é só procurar dieta cetogênica senhor tanquinho e ver todos os vídeos é grátis e você vai aprender para caramba com certeza vai tirar todas as suas dúvidas e também se você quiser as coisas organizadinhas estruturadas a gente tem um programa completo chamado guia dieta cetogênica lá a gente pega você pela mão e te dá o passo a passo da cetogênica do começo ao fim para você aprender como transformar a dieta em estilo de vida você também ganha acesso ao nosso suporte para tirar qualquer dúvida diretamente com a gente e vai ser um prazer e uma honra poder te acompanhar nessa transformação se esse for o seu momento de participar com a gente se não for se agora não for o seu momento de conhecer o programa premium tudo bem também segue a gente aqui no youtube segue nosso podcast segue nosso blog que tem muita coisa boa de graça todas as semanas então tem link aqui na descrição para você conhecer o programa completo e também para se inscrever no canal em qualquer um dos casos será um prazer estar com você nessa jornada e a gente se vê na semana que vem um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em pdf um grupo secreto no facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde com os maiores Obrigado.